Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais uma dica e hoje gente eu venho compartilhar com vocês uma dica caseira com chá verde para você prevenir o envelhecimento precoce da sua pele. Essa dica é ótima para combater os radicais livres, rugas, marca de expressões, clareia a pele, dá viciosidade, dá brilho e além de tudo isso, gente, ela melhora a firmeza da nossa pele com chá verde, pode ser qualquer chá verde que você tiver. O chá verde você encontra no supermercado, muito fácil de achar, tá gente? Eu gosto de comprar o chá verde em pó, tá? Qualquer marca que você encontrar, você pode estar comprando. Então dentro de um recipiente, você vai vir com o chá verde, apenas uma colherzinha do chá verde. Gente, essa dica é muito boa para a pele. Ó, uma colher, você vai vir com água, ó, você vai colocar aqui o chá verde na máscara e agora a gente vai com dois ingredientes. Eu coloquei o chá verde, tá? Aqui, ó, já misturei. Agora eu vou colocar um pouco do que, gente? O cafezinho, o cafezinho brasileiro. Vamos colocar também, ó, um pouco aqui, ó, uma colher, quase uma colher e vamos misturar. O café, ele vai melhorar o aspecto da pele também, vai clarear, vai estimular o colágeno, tá? Você pode passar nas olheiras, ó, gente. E aí você vai fazer uma esfoliação na sua pele com essa dicasinha aqui caseira. Então, ó, misturei o chá verde juntamente com o pó do café. Se você quiser pôr a borra, pode colocar. Só, que maravilha. Gente, então é bem simples, olha só. Com a pele do seu rosto limpa, você vai pegar essa dica e vai aplicar na pele do seu rosto em movimentos circulares, tá? Você já se inscreveu nesse canal, gente? Minhas lindas, meus lindos, já se inscreveram? Já curtiu? Já vai compartilhando lá nas suas redes sociais? Porque agora eu vou te ensinar a cuidar da sua pele. Para você aí ter uma pele de porcelana três vezes na semana, você vai fazer essa dica e você vai amar o resultado. Gente, então assim, ó, rostinho lavado, cabelo para trás, para não sujar e nem melecar, tá? Nós vamos cuidar da nossa belezinha. Vamos colocar na palma da mão um pouquinho da dica. Em movimentos circulares, vamos fazer o movimento, ó. Ó. Estão vendo? Olha só, gente. Vamos fazendo em movimentos circulares. Não precisa ser muito, vai aplicando aos poucos, tá? E essa dica, gente, faça de duas a três vezes na semana. Pra limpar as imperfeições, remover os resíduos de sujeira, de sebo, enfim. O chá verde, ele é excelente pra quem tem espinhas. Cicatriza que é uma beleza. Você aí, gente, que tem muita mancha, mancha de espinha, tá com espinhas internas, Você tá com cicatrizes, manchas de cicatrizes, então você vai passar o chá verde, que ele é excelente, meninas, ó. Excelente. Então, ó. Hum. Tá vendo? Tá vendo? Vamos passar em todo o rosto, em movimentos circulares. E agora, vamos fazer o quê? Aplicar na olheira, para tirar o aspecto de cansaço, e também clarear a região, tá? Então, você vai passar aqui, ó. Na olheira, não aconselho você ficar esfoliando. Se você for esfoliar, passe devagar, tá? Então, ó. Eu tô olhando aqui, gente. Eu não tô olhando no espelho, eu sempre esqueço. Agora, vamos deixar agir essa máscara por 15 minutos. Agiu 15 minutos, você vai lavar o seu rosto, e aí eu venho finalizar com você, falando pra você o restante do passo a passo, tá bom? Então, gente, eu voltei com a pele do rosto lavadinha, lavei com sabonete, Olha, gente. Tanto que a pele fica hidratada, macia. Você sente que tira toda a oleosidade e dá aquela levantada. Porque tem efeito botox, essa dica. Meninas, essa dica os adolescentes também podem utilizar. Para cicatrizar espinhas e também prevenção e cicatrizar as manchas de espinha. Pode usar, ajuda também, gente, na cicatrização do clareamento de manchas de espinhas, de sol, de melasma e ajuda a clarear a sua pele. Sem contar que essa dica do chá verde, por conter muito antioxidantes, vai combater o envelhecimento precoce. Melhorando a viciosidade, clareando a sua pele e dando aquela viciosidade de uma pele mais jovem. De uma pele mais jovem. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Uma dica muito fácil e eficaz. Eu tenho certeza que você que tá me assistindo aí vai correr e fazer. Sabe por quê? Porque o chá verde, ele não é caro. Você encontra com muita facilidade. E você pode estar comprando, gente, esse aqui em pó. Tenta procurar qualquer um em pó. Aquele em sachê que vem assim pra você pôr na água, ele é bom. Mas aí, no caso, eu já pegaria quatro sachêzinhos. Pegaria só o pó e a erva. Misturaria com a água e o pó de café. Assim vai fazer mais efeito na sua pele, tá bom? Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se você aí gostou, não esquece do seu gostei. Se inscreva nesse canal. E muito obrigada pela sua presença. Fiquem todos com Deus, meninas e meninos. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!